A primeira sessão vai revisar tese sobre tarifa de fornecimento de água e esgoto em unidades de hidrômetro único. Os ministros da primeira sessão vão revisar o entendimento firmado no tema 414, para estabelecer a forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo. Ainda que a maioria das decisões seja no sentido de que a progressividade deve ser calculada conforme o número de economias, há entendimentos de que a progressividade deve ser aplicada sobre a faixa de consumo final. Foram selecionados dois recursos especiais como representativos da controvérsia. Os recursos foram indicados pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em razão de possível mudança de entendimento do tema 414. No STJ, a relatoria é do desembargador convocado, Manuel Herarte. Em 2010, a sessão fixou a tese de que não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver hidrômetro único no local. O colegiado determinou a suspensão do processamento apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial, cujos objetivos coincidam com o da matéria afetada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto